Música Música Se você também quiser comprar um bode desse aqui é só entrar no meu site www.emersonbrasamusic.com.br É isso mesmo rapaziada Manda aí a apostila do Emerson Bras aí também rapaziada Grande Adilson Davai Lá É isso aí, tem minhas apostilas que mandam para todo o Brasil aí Toda a cidade do Brasil né rapaziada É isso mesmo Brasil todo Sem fronteiras Sem fronteiras, é isso aí Via e-mail manda pelo correio também Manda aí, manda o saldo Eu não sabia aí né Manda o saldo de nossa autoria agora para o rapaziada Manda aí, manda aí Música 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 Música